Dessa parada, dela se malha, só me ouvindo na to tune Bebe, bebe, é de limpo que é bailão Tem brasa, enche o copo, acende o balão É que eu tô um nojo no meus trajes É nóis barulhos, é nóis barulhos E caralho, vem na vibe então, vem na vibe então E você só tem duas opções, e qual que você vai escolher Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Você veio pra bater ou você veio pra apanhar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Ei, ei, demorou Ei, demorou, aham Ei, ei, começando agora, eu vou ter que atacar o JP Uma parada agora, eu vou ter que te dizer Porque você não vai sobreviver, você não vai passar Treta com Jaiá, eu que resolvo por você Só para você ver que não vai funcionar E o seu nome agora, nem consigo lembrar Ele é gorgumelo, ele é gorgumelo Eu tô pronto pra roubar a princesa do seu castelo Tem certeza de mim, cara Uma parada eu vou ter que explicar Porque você sabe que isso é que é pro pep E guarujos costumam dizer que é a city do trap Você não lembra meu nome aqui no RAP Agora eu vou explicar uma parada aqui pra você Porque você não entende essa fita, meu amigo Meu nome não foi feito pra ser lembrado Meu nome foi feito pra ser sentido Mano, essa fita é de coração Você não entende? Pode parar que você desce e complica Você é do Ceará, nessa batida Só que você é um bosta Não tem o flow do mestre da capitinga Mano, então já para, você sai da base Você é o JP, você acha que é kamikaze? Por isso que agora eu explico na batida JP vai perder e vai ser daqui JP da vida Mano, na moral, então já sai Falou que eu vou sair puto da vida na disciplina Puta que vende o corpo, você pede o prestado Jota vende rima Mas tô chegando tranquilo, então calma lá A fita que é pesada Eu vou ter que explicar Roubar a princesa do castelo na pista Princesa não se rouba Princesa se conquista Você não vai tudo de verdade Por isso, você nunca tá na habilidade Treta com o J.A. no caminho Ei, o J.A. tá batalhando Você é só o Zé Polvinho Por isso, nessa caminhada Você é moleque Vira o beat que eu bato na sua cara Eu vou chegar rimando agora A rima que estraçalha Olha o grito da gaia em volta Vou te bater Porque quando o J.A. rima Você fala a vez Você não faz o verso aqui de verdade Por isso, você sabe Que é agressividade O beat é uma ave Aqui é sem maldade Gaviões a fiel Você não tem nem fidelidade Só pra fazer rap Aqui nessa cidade Vai saber Que de rima você tem nesse Cidade Céu é Mário Pode pá Você tá no armário Mas o J.A. faz verso Que é revolucionário Que é tipo cogumelo Aqui não proceder Nem se comer cogumelo A sua mente vai crescer Pode fazer, sabe Você é freguês Princesa se conquista Agora eu te falo mais uma vez Porque na batalha É várias vezes MC JP Esse daqui é o MC Que fala das coisas Que nunca fez Mano Então já sai dessa base E aqui Você se acha Meu mano Que é um bom MC Desse jeito Pode ir pra você se ilude Parabéns Pega o seu titular Na batalha de copial De Ayaluque Mano Tamborão Você só pede a strume Já vou chegando na batalha Agora você se ilude Falou de cogum Nessa sessão É Dragon Ball Então junta os dois Pra ganhar de mim Só fazendo uma fusão E aí caralho Quando é linha da porra Vem comigo porra Aí Vem Demorou então Demorou 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 Só que pra você agora Eu vou dar hasta la vista É realmente a princesa A gente se conquista Só que você sabe Como funciona na favela Se eu subir o castelo Lá vi o sacrifício Que eu fiz por ela E você tem o castelo Essa que é a sessão Eu vou te explicar Vou te passar a visão Seu nome é pra ser Sentido e bom Mas quando a plateia Sente é vergonha e decepção Agora eu vou deixar os dois em coma Eu respondi os dois na improvisada Enquanto vocês não conseguiram mandar Rima elaborada Porque você sabe essa parada Botei os dois no bolso É bom que tem um pra cada Puta essa montanha Tá porra Vamos lá jurados Decide aí Que o bagulho vai ser novo Vamos decidir A cabane, Zé ou JP Um vai sair pelos jurados E já vai ficar pro segundo round E Zé ou pelos jurados Beleza rapaziada Vamos decidir entre a cabane E JP Pode puxar o primeiro Gordinho Ai porra de rimas Quem achou que a cabane Foi superior nesse round Faz muito barulho Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do JP JP e Zé É isso Tira o pôr para aí rapaziada E aí vai puxar vai Calma lá Pera vira Tipo assim ó Tipo assim ó Quero ver geral na melhor vibe Sério, esse bagulho é louco de verdade Levanta o tamanho e vem assim ó Mata esse cara no track 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 Demorou Vi agora que você chegou Logo puxo na vibe Demorou Eu chego agora Puxando flow e trazendo pontilhar Isso aqui você sabe agora Tô te cobrado Esse é seu um purgatório É o primeiro cara que escolhe a fonte Que aqui vai passar de fundo Tudo velório Você tá ligado Esse cara falou que vai dar punch Mas Jota faz a rima boa Mano que é tipo avalanche Você falou que você vai dar punch Tá ligado que você tá louco O Guinho MC É a prova Que MC não é só dar um soco Eu sei o que eu ia dar um soco Agora você vai ter uma vibração Puxando flow e trazendo 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 Com seu irmão E com teu ritmo não é pra fazer Centra na sua cara E tipo acerta o seu coração Calma você tá emocionado Mano então escuta o beat Já tá nesse improvisado Mas tá esse cara Mano sabe que é seu palpite Beat batendo batendo na sua cara Mano tá ligado que você é um cudão Não vou dar soco Mas eu tô fudendo com o beat É de ouquilha Javocadão Não, não Javocadão Porque tu sabe que é essa Dessão porque eu vinte É mulher Você tava fudendo Ele achou que torres Eu acho que não Ei, 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 ei Você não macha porque você é cabaço Agora eu brigo consigo É daquele que na sola acha o livro de ciência Aí, olha a tua página aí, amigo Ei, esse cara quer falar de mina Mas você tá ali Ei, 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 ei Esse cara quer falar de mina Mas eu bato nesse pôr do sol A mina chegou e falou Vamos transar ali não Eu prefiro jogar long, hein Vou te dar um papo de homem Nem tudo na vida é só transar Eu vou te explicar o bagulho agora E eu vou ter que te ensinar Porque com certeza o beat vai bater Na sua cara eu vou bater rapá É que nem Cesar na hora da transa A gente pula pra parte de se casar Ei, pode pular pra se casar Não, você tá ligado que é de verdade JP que vai matar Sabe, mano, que agressividade Tudo na vida não é transar Mas eu te mato no bate-volta É porque o sistema forte que a gente Nossa obrigação é só foda de volta Eita porra Não é que tá cor, hein, tio Vamos, 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 vamos Se vira E aí E aí, e aí Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do Isel Barulhos, barulhos pra quem gostou da cima de JP Tá muito parecido, de verdade Vou pro jurado aqui, qualquer coisa eu volto Posso? Beleza? Jurados! 3, 2, 1 E Zéu pelos dois jurados